Olá, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre o cobre. Tem um cliente novo, que é da Fazenda Churrascada, que era uma fazenda antiga de chá, com uma senzala. Senzala era onde ficavam os escravos. Então, esse local, que chama-se Casa da Fazenda, sempre foi um empreendimento que nunca foi pra frente, porque, como ele tinha a senzala embaixo, é uma energia muito negativa, porque os escravos ficavam embaixo, amarrados, dormiam ali embaixo da Casa da Fazenda. Então, essa Casa da Fazenda era uma casa super linda, no meio do bairro do Morumbi, aqui em São Paulo, mas não ia pra frente. Tudo que eles abriam, fechava. Então, aí eles me chamaram, Silvio, gostaria muito que você viesse fazer um projeto de Feng Shui aqui para a Fazenda Churrascada, porque a gente quer transmutar essa energia, transformar. Não foi bem assim que eles falaram, porque eles não entendem em Feng Shui, mas eles pediram para que eu cuidasse da energia do local. O cobre, né, é um metal nobre que transmuta, ele tem esse poder de transmutar a energia negativa para a energia positiva. Então, eu fiz uma cura transcendental que se chama... É o Triângulo Poderoso de Cura, que é trabalho, prosperidade e relacionamento, clientes. Com isso, você consegue unir as três coisas mais importantes. Trabalho, prosperidade, que é dinheiro e relacionamento, que são os clientes. Então, deu super certo, foi um sucesso. Fazenda Churrascada é um sucesso. Já abriram vários lugares do Brasil. E eu queria contar para vocês, então, para a casa de vocês, o que vocês podem fazer? Se você estiver construindo uma casa, você pode comprar quatro placas, tipo do tamanho de um porcelanato, e colocar nos quatro cantos do terreno. Se você já tem a casa, se você acha que a energia não está legal, pode ser apartamento, pode ser casa, você pode comprar quatro peças ou quatro rolos de fio de cobre, que você pode comprar nessas lojas de material elétrico. E aí você coloca nos quatro cantos da sua casa, escondido, dentro de um móvelzinho. Você também pode comprar quatro placas também, e colocar no seu terreno mesmo, já tendo pronto, que é muito importante. Ele transmuta totalmente a energia e protege contra as ondas eletromagnéticas, é condutor de energia positiva, atrai sorte. E, antigamente, todas as casas por dentro tinham os canos de cobre que passavam no meio das paredes, porque a casa era toda feita com os canos de cobre, para passar para os banheiros. E hoje em dia não, hoje em dia é PVC, então você perdeu essa proteção natural do cobre, que não existe mais nas casas modernas, muito poucas. Então, é muito bom. A outra coisa, ele é muito bom para... Você pode ficar livre de bactérias, fungos. Estão estudando fazer em todos os hospitais do mundo, porque nada resiste ao cobre, nenhum desses, nem bactérias, nem fungos, nem vírus. Então, é uma maravilha. Além dele ser antimicrobiano, ele é transmutador de energia. Então, se a sua casa não está muito boa, a energia, se você sente que o pessoal está ficando doente, ou mesmo os bichos estão ficando doentes, compre o cobre, coloca na sua casa, quatro peças em quatro lugares, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, você faz uma coisa discreta, com bom gosto, que isso vai transmutar a energia de negativa para positiva, tá? Então, essa é a minha dica de hoje, e excelente semana para todos nós.